Música Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Daniel do blog MeuPS4 E hoje eu trago uma gameplay exclusiva do jogo recém lançado Strider Esse jogo é na verdade um reboot da clássica franquia Strider Que fez bastante sucesso na época do Mega Drive E a Capcom resolveu fazer uma releitura do game Então bora iniciar aqui Então vamos começar aqui no single player Um new game Vamos na dificuldade normal E já vamos iniciar aqui nessa cutscene Com o nosso ninja Strider Já chega voando aqui pela neve Muitos tiros já atacam ele aí Ó, o visual parece bem interessante, hein Então é nóis Vamos aprender os comandos rapidamente aqui Estimbulo duplo Ataque Ataque Então bora lá Primeiro inimigo aqui Já vamos fatiar aqui É um jogo side-scrolling O visual parece bem interessante Fateando tudo Fatiando tudo Bem estiloso Pula, hein Pobozinhos também Morre Musiquinha também interessante Bem bonito o gráfico do jogo Bem colorido Fatiando tudo Sem dó nem piedade Sou um ninja muito cruel Fatiou tudo Vamos descer aqui pra ver o que tem aqui Será que é isso aqui? Peraí a energia Subindo Os inimigos são bem fracos Nesse começo Opa Avançando mais um pouco Esse aqui não tem muita certeza do que se trata Opa Passagem secreta aqui O que é isso mano Foi pro saco Vamos ver o que é isso É um checkpoint Tem uma habilidade ao que tudo indica Posso Deslizar entre paredes Ok Deve ser essa Entrada de ventilação aqui É isso Parece que eu já vi daqui Vamos dar um respawn É isso Opa Não vai por aqui né Posso pendurar Novamente Estão ajudando Respalto Olha Me subir aqui Eu vim aqui cara Estou viajando Sobe mano Me subir aqui Mais jovem Você é burro cara Deve ser pra cá mesmo Não tem nada Estou meio perdido já no início do jogo Os inimigos ficam dando respawn E eu morri Já Mas é isso Vamos iniciar aqui novamente Na missão Seat gate Tem um pouco de loading aqui A gente iniciou dessa parte aqui Infiltrate Eu tenho que filtrar em alguma parte Será que é Ó o louco Tá me acertando aqui É isso É isso Caralho Aqui cara Opa Peguei por trás Sem querer mano Caralho Tudoso Pulo hein Opa Caralho É chato mano Então eu vim atirando em mim aqui Muitos tiros Não me parece muito fácil Estar abrigado aqui Esse aqui deve ser Ó Da hora hein Nossa Galera Fatiando tudo Morre Ó Caramba Ai cara Isso Uma pinheta apontando Pra direita Eu tô levando Tiro pra tudo Cancelado Aqui Ó Caralho Subindo Vai cara Ah tem que Ah sim mano Estiloso Nosso herói Estiloso Nosso herói hein Tremendo 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 tudo aqui Fatiando E a barra de life Não está das melhores Oh caramba Oh caramba Tá olhando pra onde mano Olha pra frente Cara Você também Ó Ó A hora hein Recuperei um pouco De energia Mas não tem nada Muito interessante Aqui também Subindo Tarde demais Opa Você tem uma linha poderosa Só que não Opa Caraca Nossa herói Já tá Com nível De estresse Ali hein Tá enxergando Torto Que isso cara Maldane é sua Muito prazer Meu nome é Stripe Sai pra lá Sai pra lá cara Energia Tá bem baixa Nós vamos avançar Aqui Ó Que da hora Tá bem Dejado As artes Estão Lindo Já vem Certo Já Vamos lá mano Você foi Cara Você foi Que isso cara Desafio Desafio Estou morrendo já, mano. Estou morrendo. Filho da mãe. Toma. Jackpoint. Parece que eu ganhei uma nova habilidade aqui. Toma, por onde sai? Tem que ir para a ponte, cara. Já ganhei um troféu aqui. Master of Unlocking. Bom, parece que eu habilitei alguma coisa aqui. Eu vou para a ponte. É muito escuro. O que é isso, cara? Vai lá, mano. Vai, mano. Vai lá, mano. Vai lá. Vai lá. Liberar energia. Isso é importante. Caraca. De novo, cara? Toma, falou mais um. Missão fail Tá foda hein O jogo não me parece muito fácil Vamos jogar mais uma vez Aqui galera Só para tentar passar Essa primeira parte aqui Abre-te, Sésamo Cara, você é malo hein Cara Eu sou malo Eu sou malo Bom galera Me trituraram aqui no jogo Sem dó nem piedade Isso foi só um primeiro vídeo Para mostrar para vocês aqui Como está esse jogo Strider Que foi recém lançado pela Capcom Ele está custando 31 reais na PSN Mas também está disponível para Playstation 3 Xbox 360 e Xbox One Caso você tenha um desses consoles Ou também um PC Pode adquirir esse jogo É bastante interessante E o vídeo de hoje Foi só para mostrar esse pequeno Essas primeiras impressões na verdade Sobre esse jogo Se você não conhece o nosso blog Acesse lá www.meups4.com.br Nós estamos também no Facebook E no Twitter E é isso aí galera Forte abraço E até mais E até mais E até mais Obrigado.